Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha boba, como diz nosso amigo Marcão no Estradão, Onkoto, Onkoto, eu estou aqui, ó, num barco, na travessia da Noruega, olha aí o visual, ó, o visual aí atrás, ó, tem aqui os barquinhos, aqui também, ó, ó lá, aí, Noruega, Onkotamos indo para? Dinamarca, é isso aí, deixe seu like aí para o nosso vídeo aí, ó, nosso amigo Marcão no Estradão. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha boba, e aí, tudo bem com vocês por aí? Porque comigo, com o Marquinhos, com o cara preta, tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, Onkoto, Onkoto, é Setúbal, Dormi em casa hoje, de ontem para hoje, vamos arrancar aqui para fazer a descarga no cliente, deixa eu dar a entrada aqui no tacógrafo, Vamos lá, ok, não, opa, Tá me dando aqui, pronto, é, vamos aqui, Em, locais, ok, local inicial, Portugal, ok, quantas horas agora? Para, 7h39 da manhã, 15h45 de descanso, vamos dar partida? Vamos dar partida no menino, Vamos dar partida aqui no cara preta 4, Mas vamos parar na padaria ali primeiro, Para tomar o cafezinho da manhã, né? Tomar o cafezinho da manhã, Então vamos nessa, Então vamos nessa, que Deus nos proteja aí nessa viagem, Vai ser uma viagem mais curta, Vamos descarregar ali a 30km, Depois descarregar lá perto da garagem, Mas vamos ali tomar o café, A Matilde vai ficar doidona aqui agora, Porque eu já pus aqui na rota para a descarga, Mas eu vou parar na padaria ali, Aqui é um local novo, Primeira vez que eu põe o caminhão aqui, Porque eu mudei de casa, E, mudei de casa, E, E aqui fica mais perto, E agora onde eu vou lá tomar o café, É lá perto, onde eu morava, Onde é que eu vou pôr o caminhão agora? Vamos lá! Vamos lá! Entre na próxima à direita A 100 e 20 metros entre na rotatória, Pegue a terceira saída, E aí Se tu, paul! Pegue a terceira saída, Agora vai ficar doida! Novo cálculo da rota! Prepare-se para fazer um retorno na rotatória A 505. Aquele aí, eu vou pegar a autoestrada ali. Temperatura local 15 graus, Altitude 38 metros, Setúbal é terra baixa, É lá, é litoral, Setúbal é litoral. Vamos entrar aqui, ó. Vou aqui só para tomar café ali, hein. Pegue a quarta saída, Vazão retorno, Entre mais, Vazão retorno, Na rotatória, Pegue a terceira saída, Depois, Entre, Novo cálculo da roda. A 70 metros, Vazão retorno, Na rotatória, Cabe aí uma carreta atravessada, Vazão retorno, 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 Aqui é a padaria Delícia latina Novo cálculo da rota A cento e sessenta metros Dobre a direita Depois entre e avance na padaria Bom, daqui a pouco eu volto Positivo Positivo, positivo Café tomado Agora vamos ali a procura Do Seixal Segundo nossa amiga Matilde Trinta e um km daqui Me acertou boveia Entre na próxima à direita Aqui Matilde Você conhece a boca escura aqui Matilde A cento e quarenta metros Dobre a esquerda Depois dobre a esquerda Ah é Matilde Você conhece Matilde Quando você quer Quando você quer, você quer Entre na próxima à esquerda Depois dobre a esquerda Esse cruzamentozinho Que agora é uma benção Há 60 metros Dobre a esquerda Vamos dobrar a esquerda Matilde Olha ali os carros à venda Tudo para vender Ponto 865 euros Um Corsa Tem um 206 Um Astra Volkswagen Lupo Um Vox 206 Um Fiesta Um Clio Um Megane Um Mercedes Um Polo Vamos lá Deixar ser tubo para trás Pelo retrovisor aí E vamos ali E vamos ali em busca do Do Seixal A primeira saída Depois entre a esquerda Na rotatória Entre a esquerda Na rotatória Pegando a terceira saída Pegando a terceira saída Pegando a terceira saída Esse passeio aqui Esse passeio branco Que vocês estão vendo aí O amarelo É um amarelo Bem clarinho Aqui eles fizeram obra Aqui recentemente Aqui era Parava a carreta Tudo aqui Por aqui a fora Fizeram obra Acabou Entre na rotatória E pegue a primeira saída Prepare-se para sair da rodovia Em 4,5 quilômetros Filmar aqui um pouquinho Da autoestrada A2 Sentido Lisboa Olha aí o Zé da Bitoneira Abraço aí para os Mais sol da Bitoneira Tempo Tá assim meio Tá cinzento Não tá com nuvem pesada Não Mas tá meio cinzento Sei lá Dizem que esses dias para trás Aí fez muito calor Aqui em Portugal Agora deu uma amenizada boa Deu uma amenizada boa Tomei ali Na padaria ali Um galão E duas coxinhas Aí O galão Marcão Que conversa é essa Marcão Você é cruzeirense Galão Galão É o café com leite Então o café com leite É galão Aqui em Portugal Chega lá Pede um galão Se eu vou te dar um café com leite Vamos ver se eu consegui tirar esse barulho Que tava Que a pateção Puxi aqui Para essa estreia fora Aqui Vamos ver Eu não tô ouvindo Bateção nenhuma Mesmo porque Aqui no vídeo anterior Também Eu não percebi Batida nenhuma É capaz de ficar Alguma coisa Bem perto Da câmera Que tava batendo Ali Tava captando Captando bem forte Agora vamos ver Bateção 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 Aqui do lado esquerdo Aqui ó, Quinta do Anjo Tem uma urbanização Aqui que eu trabalhei ali Uns dois anos Uns dois anos ali 115 vivendas Vivendas é A casa de dois andares Separada uma da outra Com piscina Tudo com piscina, quintalzinho Coisa de luxo De luxo mesmo Abasteci o caminhão lá em Vitória Lá em Espanha Tá dando ali agora 892 quilômetros A média Tá 26.4 Por Cada 100 quilômetros rodados Depois eu faço as contas E coloco aí no rodapé pra vocês Tá dando aí uma média De 3.7 Por aí Um litro, né Um litro tá rodando aí Uns 3.7 Pessoal Bom, segundo a nossa amiga Matilde Já estamos aí perto A 9 quilômetros Do cliente Saímos ali da A2 Entramos aqui na IC21 Para o Seixal Depois de andar 250 metros de saída Para a direita Depois de andar 30 metros de saída Para a direita Aqui Matilde A 33 Prepare-se para Ter a direita A 3.5 Quilômetros Bom, se fosse pra ali Passei a tuba outra vez, não? Quase que eu vou Passei a tuba outra vez, não? 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 Acho que é a primeira vez que eu tô passando aqui Nunca passei aqui Já passei pela... Tem uma nacional que passa por baixo aqui Só que tá muita volta, muita volta, muita serra A nacional desce, olha, tá ali a placa, a nacional desce Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL Como é que é o nome do cliente? RSP Se vocês verem aí uma placa RSP, vocês dão um grito, hein? 4 quilômetros E a rotatória a 2,8 quilômetros E a rotatória a 2,8 quilômetros Fiquei fazendo essa rota aqui pra Nacional Durante um mês Pra fazer o curso CAN Lá na frente, ali no Ai Fogueteiro Fogueteiro Acho que é fogueteiro Acho que é fogueteiro o nome Em Setúbal não tinha vaga Dava 35 km 35 km pra ir 35 km pra voltar 35 km pra ir Fogueteiro 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 As motos parecem de uma vez Vai avançar por esse bico Assustei agora Tá doido Prepare-se para entrar em uma rotatória a 500 metros Ela veio pôr o bico do Volvo ali dele Passou pra faixa pra dentro assim da rotunda Pressão subiu agora Pertinho Mais um quilômetro e meio Marquinhos Achei que você não ia falar Hoje Marquinhos Você tá quieto aí É Marquinhos Estamos por aí Estou só prestando atenção no movimento Marquinhos É isso aí Marquinhos Tem que ter atenção demais E você tá quieto moço É Marquinhos É Marquinhos Tem que regalar os olhos Até no branco É verdade Zona industrial Adoro quando vejo essa placa Zona industrial Porque eu sei que não tem problema A 450 metros Dobre à esquerda Galera Então aqui Estamos aqui a 800 metros do cliente Vamos encerrar o vídeo por aqui É É É diretamente aqui do cliente Rua Vitor Branco Mas nós vamos entrar aí na Rua das Rosas Que eu me despeço de vocês Aquele like Quando é tão pra cima Pra fortalecer nossa amizade Cada vez mais Se for beber Não diria Se for dirigida Não beba E tudo de bom Pra quem acompanha Marquinhos Pra quem não acompanha também Fui Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau.